Falaremos de Marina hoje, Marina Rui Barbosa, que foi a sensação do final de semana com o mega casamento dela de princesa com o multimilionário. E aí a mulherada toda quer saber o que é que esta mulher tem de diferente. Teve gente que até falou assim, ai Fernanda, eu acho ela meio sem sal, no entanto ela está sempre no top das tops e é chamada para fazer comercial e novela e agora, antes ela estava com aquele outro ator bonitinho, que era apaixonado por ela, ela deu um pé na bunda do bonitinho e pegou um outro que obviamente era muito mais rico do que ele. E agora ela está casadíssima, lindíssima, guardando o dedo, Fernanda, o que é que ela tem de diferente? É aparência física? Porque ela é ruiva, Fernanda? Ou é porque ela nasceu numa família rica, Fernanda? Qual que é a diferença? Olha, eu vou falar, sabe qual que é a diferença dela para você? A princípio? Nenhuma. Zero. Mesmo que você não tenha aquela cor de cabelo linda que ela tem. Mesmo que você não tenha aquela carinha de boneca que ela tem. A questão toda, gente, eu falo e repito aqui 500 mil vezes até entrar na cabeça de vocês, é que aparência física, beleza, nunca foi garantia de sucesso afetivo. Tanto é que eu atendo aqui várias mulheres, lindíssimas, inclusive celebridades, e estão no maior toco, passando o maior apertado por causa de homem. E mulheres que estão aparentemente fora dos padrões, dito pela beleza, dito por alguns, que eu não sei bem que régua é essa, que inventaram para medir beleza ou dizer que o teu é certo e o da outra é errado, ou o meu é errado, o seu é certo, enfim. Não entendo muito bem essa régua que inventaram, mas elas aparentemente estão fora dos padrões de beleza e elas batem mão ao bolão. Ou seja, se não é aparência física, é o quê? Eu sei que pode parecer meio estranho o que eu vou falar aqui, mas a diferença principal é, além, obviamente, do posicionamento que foi do vídeo que eu falei ontem, mas a pessoa, ela tem uma energia pra, é, uma energia diferente. Mas, Fernanda, ela já nasceu rica? Sim, porque a energia dela já é diferente. Então, ela já nasceu num lar rico, próspero. É diferente. Agora, não significa dizer que se você não nasceu num lar rico, eu, por exemplo, nasci numa classe média. Não significa que eu tenha que me manter nesta classe que eu estou. Eu posso mudar de classe, subir alguns degrauzinhos, não é? E começar a ter um cartão platino, não é verdade? E isso eu fiz, eu fiz mesmo. Mas eu fiz mudando a minha mentalidade. E esse fiz que eu digo, gente, não é alguma coisa minha aqui pra fora. Não é assim, ah, eu sou castanho, então eu vou pintar meu cabelo de loiro, vou fazer uns cachos aqui pra ficar uma coisa meio deusa, vou mudar minha roupinha, vou mudar o meu discurso, meu jeito de falar, que tudo vai mudar. Não é bem assim. É uma mudança tua daqui, daquilo que você chama aqui, onde acaba você, né? Entre aspas também, porque eu não acabo aqui nessa pele, tá, gente? Eu não acabo aqui nesse cabelinho. Eu sou muito maior do que isso. É que a gente não vê, mas eu sou muito maior do que isso. Eu sou uma pessoa expandida, tá? E quanto mais eu trabalho isso, mais expandida eu fico. Não é gorda, não é isso. Eu fico expandida. A minha vibração se expande, a minha energia se expande. E esse é um trabalho meu daqui pra dentro. Que é o que ela faz. Se vocês entrarem, por exemplo, no Instagram da mãe dela, ou quando ela dá entrevistas, você vê fortes indícios que a pessoa trabalha, que a pessoa conhece das leis, ela conhece dessa energia, e ela deixou pra trás essa papagaiada toda que a gente tá acostumada, que a gente foi doutrinada desde criança, repetir, feito papagaio, tá? Então a pessoa deixa de lado essas crenças, ela deixa de lado essas coisas todas que falaram, e a pessoa começa a se concentrar nela mesma. E isso que eu vou falar agora é meio estranho. Mas sabe como ela é? Ela é assim, apesar do jeito todo doce dela, ela é muito doce, ela é muito educada, ela é muito meiga, ela é muito fina, tudo isso. Só que ela tem um jeito muito assim. Que se for do resto, que eu não me chamo Ernesto. E que se for do mundo, que eu não me chamo Raimundo. Eu sei que esse princípio parece uma coisa assim, meio egoísta. Estranho. Nossa, talvez ela não quer saber de nada, de ninguém. Não é que você vai passar por cima de alguém, ou você não vai ajudar o seu próximo. Não tem nada a ver. Mas, em primeiro lugar, está ela, o bem-estar dela, as coisas que ela quer para ela, o trabalho dela com ela, é aquilo que ela sente aqui dentro, é a forma como ela se posiciona. Você pode reparar como ela é diferente dos outros. Ela é diferente dos outros. Ela não é igual. Reparem como ela não se mistura. Você não vê ela em oba-oba. Você não vê, por exemplo, ela causando nada. Tem uma menina que até colocou assim, Ai, Fernanda, você não vai ver com roupas decotadas ou curtas. Isso, na verdade, independe da questão da roupa até. Principalmente em celebridade. Eu, por exemplo, conheço pessoas de televisão que usam decotões mesmo, mas são pessoas super respeitadas, pessoas que têm um valor imenso. Então, assim, não tem muito a ver com a roupa. Mas é mais uma coisa dela com ela mesmo. Porque O que eu quero que vocês façam, gente, é que vocês comecem a observar as coisas. Que vocês saiam um pouco dessa mentalidade que muitas têm assim, ó. Ah, é porque aquilo é, Fernanda. Aquilo é. Abraçado nas próprias ideias. Comece a olhar um pouco para as pessoas de sucesso. Comece a olhar um pouco para essas mulheres que tem aí. O que elas têm de diferente? O que elas fazem? Como é que elas se comportam? Obviamente, com muito cuidado. Porque nem tudo que reluz é ouro. Então, nem tudo que você vê na televisão é de fato. Tem gente que propaga uma coisa, um discurso, na prática é outra. Tem gente, por exemplo, que propaga... Ah, porque eu... Que grito aos quatro dentes. Porque eu acho que a mulher tem que dar logo de cara mesmo. Para minar a vida das outras. De sacanagem a pessoa está falando. Porque ela está casadinha com o maridinho dela. Então, ou seja, ela tem uma vida bem clássica, né? Bem catequizada. No entanto, ela quer ferrar a cabida das outras. Quando a outra tudo dá de cara. Então, a gente precisa ter bem noção e aprender a observar. Aprender a observar o que está por trás de tudo isso, gente. Marina é uma que sabe usar. Anitta também, né? Dona Larissa, ela sabe. Marquezine? E bem. O que será que deu pontapé em quem ali, hein? Eu sei, mas eu não posso contar. Não posso contar. Não sei de tudo, mas não posso contar. Enfim, gente. Vamos aprender a olhar. A observar as coisas. Tentar ter uma visão um pouco além daquilo que é mostrado. Eu tenho certeza que você vai começar a pegar o X da questão. Um beijo para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.